Então galera, o mundo dos consoles provavelmente é, não existe mais console, por quê? Porque as fabricantes de Smart TVs já estão pensando em soluções de trazerem Smart TVs com chip mais rápido A Samsung já tem uma Smart TV 2022, é aí que você pode fazer isso Onde você vai ter um processador mais rápido na TV e você cinca a sua conta Como, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você pega o Game Pass lá, cinca a sua conta Você entra online e você joga online, eliminando totalmente o console Isso nos Estados Unidos até já tem, tá pessoal? Até já existe Então assim, o futuro é não existir mais console Talvez, pode ser que a gente ainda tenha um Playstation 6 Talvez a gente ainda tenha uma geração de console de Xbox aí Uma nova geração ainda Mas isso tem que acontecer dentro de 10 anos, na minha opinião Porque se levar mais do que 10 anos, com certeza a nossa velocidade de internet A velocidade dos processadores já vai... Cara, vai fazer com que isso seja plenamente possível você jogar totalmente conectado pela internet Ou seja, você pega o controle do seu videogame, pega o controle do PS5 Conecta direto na TV, via internet e joga Eliminando totalmente a necessidade de você precisar comprar o seu PS5 Isso já existe, mas... Assim, eu não sei como é que os caras vão fazer pra trabalhar com um servidor com milhões e milhões de pessoas De maneira simultânea, todo mundo jogando ao mesmo tempo E o servidor entregando esse conteúdo em alta qualidade, né? Você... Normalmente nos Estados Unidos você paga o seu planinho por mês lá E chega um 1080p, nos Estados Unidos até 4K você já tá conseguindo jogar aí alguns jogos desse método Mas aqui no Brasil a maior parte é 1080p mesmo Full HD, né? Mas é isso, então o futuro é... Não existe console É isso que os caras estão trabalhando Então pode ser que essa seja a sua última oportunidade de comprar um PS5 Comprar um Xbox Vou deixar o link de PS5 na descrição pra quem quiser Mas pode ser que o futuro você jogue através da tela da sua TV Você jogue através do seu monitor Porque o seu monitor vai ter tudo que é necessário pra você se conectar na internet E jogar tranquilamente Assim como o seu notebook e tudo mais Mas apenas você logando pra jogar, entendeu? É isso, você vai botar o seu login, sua senha vai entrar Vai ter a sua biblioteca de jogos Você joga o que você quiser Os últimos lançamentos com definição Com, cara, assim, os jogos mais robustos do planeta Você jogando simplesmente conectado com a internet O Brasil não tem uma grande infra de internet Isso a gente sabe Mas com o passar do tempo, né? Vamos ver Starlink aí funcionando E mandando internet pra casa de todo mundo, do mundo todo Internet de altíssima velocidade Vamos ver se isso realmente se concretiza, né? Se isso realmente vira algum fato mesmo Real na mão de todo mundo Então vamos aguardar Mas esse é o futuro O futuro é não existir console É você jogar totalmente conectado, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal Tivo sininho, valeu!